Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Talkin' DI. Hoje estamos aqui com o Evandro Carlos e Fernando Ramos para falar sobre o lançamento da coleção natalina da Gaffer. Sejam bem-vindos! Ah, joia! Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho dos nossos produtos, focado também no lançamento do catálogo de Natal agora. Obrigado, Deise, pela oportunidade que a gente tem de vir aqui contar um pouquinho sobre os sabores que a Gaffer proporciona para aproximar todos nesse período tão especial que é o Natal. Obrigado pela oportunidade que nos concede. E bacana, e para a gente começar nosso papo, acho que vamos falar sobre a novidade, que é a expansão de Concórdia para Chapecó. Exatamente, Deise, a Gaffer nasceu em Concórdia, já em 2019, no berço da Sadia, onde a gente tem uma grande empresa, uma longa história de empreendedorismo, e também a gente nasce em Concórdia trazendo aí essa inovação por meio do chocolate, trazendo sabores, né, e sabores de verdade que a gente costuma falar. Porque na Gaffer nós utilizamos ingredientes aí primordiais, né, a gente não faz adição de gordura hidrogenada, exatamente para que a gente possa cuidar do nosso processo produtivo e para chegar até os nossos consumidores realmente o sabor verdadeiro do chocolate e sabores diferentes. Então, chocolate, por exemplo, de maracujá que a gente tem, a gente utiliza a polpa da fruta, exatamente para manter o sabor natural do chocolate. E agora para o Evandro, como que tu chegou até a Gaffer? Por que que tu quis trazer ela para cá? Então, eu estava em busca de empreender, né, e estava em busca de uma chocolateria. Eu via várias opções no mercado e alguém me falou da Gaffer. Ah, tem a Gaffer ali em Concórdia, que tem o formato de franquia. Resolvi visitar. Quando visitei a Gaffer lá, a fábrica, eles têm um laude maravilhoso, um pôr do sol fantástico, sem falar nos produtos. Quando a gente experimentou os produtos, a gente sentou e conheceu, eu falei, é isso aqui que eu quero. É isso aqui. Bati o martelo naquele exato momento. Depois foram detalhes para frente. Mas naquele momento que eu visitei, que eu conheci os produtos, que eu conheci o Fernando, o Gabriel, o Açaio, eu disse, é isso aqui que eu quero. Então, num primeiro momento, eu acabei investindo na Gaffer em Xancherê. Eu montei a Gaffer em Xancherê. E agora, recentemente, em questão de 30 dias, eu acabei comprando a franquia aqui de Chapecó. E estou com a Gaffer aqui em Chapecó. Bacana. E como que estão sendo esses primeiros momentos da Gaffer aqui em Chapecó? Ah, legal, legal. A gente está mexendo bastante com o mercado. Estamos impulsionando muito o marketing. Estamos tendo retornos muito bons. A gente está muito contente. O próprio Fernando já elogiou o nosso trabalho, que está sendo muito bem feito. E aqui, por ser onde eu moro, a casa, que eu moro aqui há 38 anos, conheço todos os meus amigos, todo o meu rol de amigos, né? Está legal. Está todo mundo visitando e está superando as expectativas. E com todo esse sucesso, agora eu gostaria de saber qual é o diferencial da marca, o principal ponto. Legal, Deixe. A Gaffer tem os sabores mais inovadores. Por exemplo, o chocolate de erva mate. Já comeu? Já provou? Não. Pois é, na Gaffer tem, né? O chocolate com bacon, chocolate de vinho, chocolate de cerveja. Então, o principal diferencial da Gaffer está realmente na inovação. Em trazer sabores, em adicionar sabores ao chocolate, né? Porque o chocolate, ele é uma matéria-prima versátil, né? O cacau. E além disso, traz felicidade. Todo mundo gosta do chocolate, né? E isso é cientificamente comprovado. Então, a gente traz isso para dentro da Gaffer para que a gente possa proporcionar para os nossos consumidores um chocolate saboroso, uma delícia e sabores diferentes, sabores inovadores. Então, a gente tem qualidade de inovação aí como os pilares principais do nosso processo produtivo para chegar no nosso consumidor e ele sentir realmente um chocolate delicioso. Bacana. E agora, vamos voltar a falar aqui o Natal. Vamos falar da coleção natalina. Qual que foi as principais inspirações para montar essa coleção? Que legal. E o que o povo pode esperar dela? Isso que é bem legal, né? A Gaffer, na verdade, assim, a gente acaba se inspirando bastante no mercado externo, no mercado europeu. Portanto, que a gente utiliza a tecnologia belga no nosso processo produtivo, tá? E o que é isso? É a gente olhar para fora, ver aquilo que tem de bom e a gente conseguir trazer para cá unindo com aquilo que só nós do Brasil temos que são sabores incríveis. Então, nesse Natal, a gente tem aí um dos produtos lançamento, né? Que já foi no ano passado, esse ano novamente, o chocotone recheado de pistache. Então, os nossos chocotones realmente são recheados. Dentro dele, você não vai ver só um pouquinho de recheio. Você vai ver muito recheio, né? Eles têm ali muito recheio. Tem o de pistache, tem o trufado belga que é sensacional. Nós temos também o Du, que esse ano a gente traz como um produto novo dessa campanha, que é um chocotone recheado com chocolate ao leite, com ganache de chocolate ao leite e de chocolate branco. E nós temos uma barra esse ano recheada também, que é a nossa barra Feliz Natal, que ela é recheada de leite ninho e frutas vermelhas. Essa também é sensação desse ano. E na Gaffer, a gente vai encontrar aí produtos para diversos públicos e acessível a todos, né? Que isso é também um princípio da Gaffer. Porque nós queremos que todos possam ter aí acesso a um chocolate de sabor excelente, o chocolate de verdade, com valores acessíveis também para todos. É uma filosofia nossa quando a gente trabalha o nosso P&D de produto. É pensar nesse formato, porque todos têm o direito e merecem acessar um chocolate de qualidade. E o evento vai ser hoje à noite, né? De lançamento. Então, como que estão as expectativas? E o que vocês esperam que esse lançamento, como que ele vai contribuir para fortalecer a presença da marca aqui em Chapecó? É, o evento é hoje à noite, a partir das 19 horas. As expectativas são as melhores possíveis. Temos muito... Foram convidados bastante gente da empresa, temos muitas confirmações, superou as expectativas. Então, a gente está esperando que ocorra tudo 100%. Tudo bem, né? Todo mundo que vai estar lá vai ter a oportunidade de provar, além dos nossos chocolates, da linha institucional, os produtos de Natal. Então, a gente vai botar o nosso chocotone trufado de pistache que o Fernando acabou de comentar, que é o queridinho do momento, né? O Du também, o chocolate belga. E esse tablet Feliz Natal que o Fernando comentou de Frutas Vermelhas, ele está saindo muito bem também. Ele é excelente. Além do tablet tradicional do Frutas Vermelhas, agora foi feito esse, com o leite ninho. Então, ele fica molhadinho, saboroso, delicioso. Ele tem um aroma fantástico. É uma delícia pegar as caixas, abrir e sentir aquele aroma daquele tablet vindo assim. Ele impregna a sala toda, a loja toda. É muito gostoso. Ouvindo aqui, fiquei até aí perdida. Tanto sabor, tanta coisa. É, aqueles sabores de verdade. A gente costuma falar assim, aqui é chocolate de verdade, né? Como o Fernando falou, ah, o nosso maracujá é feito com a polpa. É feito com a polpa. Então, você vai provar o chocolate e possivelmente você vai encontrar a polpa ali dentro, tá? O de vinho, não é um corante que dá o gosto, o sabor pro vinho. É o vinho de verdade, reduzido, adicionado ao chocolate. Então, a gente trabalha com chocolates de verdade, de extrema qualidade. Como o Fernando falou, sem gordura hidrogenada. Faz todo o diferencial. Então, é um chocolate assim, acima da média. E o que é bacana também, né? Quanto o Gaffer, nós já pensamos em todos os públicos. Portanto, que 80% dos nossos chocolates são sem glúten. E nós também temos, né? Pra quem tem algum tipo de restrição alimentar, então, os diets, o zero lactose, também estão na nossa linha. Tanto na linha institucional, quanto na tal, né, Giovanni? Então, é algo que quanto o Gaffer a gente trabalha também. E estar em Chapecó é muito importante pra nós, quanto marca, né? Estar nesse grande centro, numa cidade totalmente pujante que pode aí abrir excelentes oportunidades de negócio, tanto quanto marca, quanto pro nosso franqueato. Então, o Evandro aí que está conosco, né? Desde Xancherê, né? Evandro, e traz agora tem aqui a unidade em Chapecó pra que possa levar pra população de Chapecó esse chocolate de verdade. Ele aqui é o nosso representante aqui, né? O nosso representante da marca, o porta-voz da marca e é ele que vai levar aí a Gaffer pra toda a população de Chapecó. Bacana! E além do chocolate, de chocotones, há algum outro produto ou experiência planejada pra esse período do Natalino? É, legal, tá? Então, a Gaffer, na verdade, ela tem mais de 35 produtos de Natal, tá? Isso é uma característica nossa quanto indústria também que é lançar produtos nessas principais datas, né? O Natal e a Páscoa. Então, a gente tem aí 35 produtos além daquilo que a gente tem na nossa linha institucional. Então, no momento, a gente tem aí diversos outros produtos na nossa linha de Natal que podem, né, ser acessados por todos os nossos consumidores. Além daquilo que a gente já tem também na linha institucional. Então, a gente gosta bastante de trabalhar aí com os nossos produtos diferenciados desse período pra que as pessoas possam realmente sentir e levar o sabor da Gaffer lá pra compartilhar com os seus nos momentos especiais da noite de Natal. E quais que são as estratégias da Gaffer pra atrair os consumidores? É... Eu acredito muito na estratégia da degustação. Nós acreditamos muito porque a gente entende que quem experimenta o chocolate se apaixona. Então, todo dia quem passar lá na loja vai ter 5, 6, 7 degustações diferentes. Por quê? Pra ver que o chocolate é de extrema qualidade. Um chocolate sem gordura hidrogenada, um chocolate sem corante, um chocolate de verdade. Ele entrega o que ele se propõe. Então, uma das principais estratégias sem sombra de dúvida é essa. Outra é fazer essa apresentação pra imprensa, né? Pra chegar um grande público, né? E todo mundo dessa forma de nos visitar. Isso aí, né? Buscar essas parcerias que são muito importantes. Então, quanto estratégia pra pulverização da marca, a gente trabalha, né? Com estratégias que são na unidade local que acabam buscando parcerias com a imprensa, com influencers, né? Divulgação via redes sociais, mídias sociais de um modo geral pra que a gente possa trazer os clientes até a loja da Gaffer e poder lá provar. Porque a mídia vai trazer até ali. Mas quem vai conquistar é quando ele chega lá na loja e é recebido pelo Evandro, pelos nossos vendedores, com um sorriso no rosto pra realmente mostrar o diferencial da Gaffer e pode provar. O principal diferencial é o que a gente diz. Não tem como e não pode, é uma regra nossa, né? Entrar na loja da Gaffer e sair sem comer chocolate. Tem que entrar e comer chocolate porque sempre vai ter chocolate pra degustação. Eu vou passar lá todo dia. É, isso aí. Aquele chocolatinho pós-almoço, né? Um zero açúcar ali, cara, fica fantástico e combina muito com o café. E, se não toma café, a gente tem o tablet de café. Exatamente. Tá? Que é feito com café passado. Então, pode passar lá também, vai botar ele na boca e vai sentir o chocolate, aquele gostinho de café passado também, tá? Na hora de saborear o nosso chocolate. É o nosso chocolate de verdade. Então, aqui tá mais um exemplo. O chocolate de café é com café. O café passado é adicionado. E passa sim, porque todo dia a gente vai trocando as degustações, tá? Então, hoje, os sabores que tem hoje, amanhã já vão ter outros. E agora, pra gente ir pro encerramento aqui, gostaria de saber quais que são os planos futuros da Gaffer. Se vêm novas estratégias para novas datas comemorativas, expansões. Legal, bacana. Tá? Então, a Gaffer tem um planejamento já de 10 anos. Então, até 2034, nós queremos aí alcançar 600 unidades franqueadas direcionadas em toda a região aqui sul do país, principalmente, mas também no sudeste. No primeiro momento, o nosso foco de expansão é no sul. Por que isso? Porque nós precisamos aí ser responsáveis para atender de forma adequada os nossos franqueados. Portanto, quem já acredita na marca, nós hoje temos aí 20 unidades já implantadas. Quem está conosco desde essas iniciais, dessas primeiras unidades, mas também os próximos que venham. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. E quanto a próximos lançamentos, a Gaffer tem aí sim a expectativa e nós vamos lançar em janeiro aos franqueados já a nossa linha de Páscoa. Que a gente também vai vir aí recheado de novidade. Vai ter aquele chocolate, né? Que é o chocolate, o tablet ao leite, o ovo de Páscoa ao leite tradicional. Vai ter. Mas também vai ter aí muita novidade, muita sabor, muitos sabores diferentes. E é importante também o pessoal também saber que o ovo de Páscoa, o chocolate do ovo de Páscoa tem sim um sabor diferente. E isso é cientificamente comprovado por conta do seu formato. Então, muita gente que prova o chocolate no ovo e diz, nossa, mas por que ele é diferente às vezes de uma barra, algo assim? Exatamente por conta do seu formato. Então, a gente traz essa ciência para poder transformar o nosso produto com mais qualidade e entregar experiência para o nosso consumidor final. porque na Gaffer não é só um chocolate. É uma experiência ao degustar o chocolate. Você tem mais algum ponto que vocês gostariam de falar, ressaltar sobre a Gaffer? Pode ficar bem à vontade. Ah, legal. Sim, eu gostaria de falar especificamente da unidade Chapecó. Já que o Fernando acabou de falar dos próximos 10 anos, eu gostaria de comentar que Chapecó foi a primeira franquia da Gaffer. É verdade. Em agosto agora fez um ano, então foi a primeira franquia a acreditar e estamos aí colhendo os resultados nesse tempo. Gostaria também de comentar que agora com o horário especial de Natal, a Gaffer também vai estar nesse horário, também vai estar com as lojas abertas até um horário estendido para que todo mundo possa de um jeito ou de outro conseguir acessar a loja. É isso aí. Isso aí, né? E a gente deixa o convite para todo mundo vir lá conhecer a nossa linha de Natal, conversar com a Ivana, nossos vendedores e conhecer um pouquinho mais dos nossos chocolates. Serão todos muito bem-vindos lá na nossa degustação. Bacana, muito obrigada. A equipe do Diário de Gostou agradece a participação de vocês e as portas estão sempre abertas aqui para vocês. Muito obrigada pela participação. Legal, Deise. Nós também agradecemos em nome da Gaffer e do Fernando agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Deise. E para você ficar bem informado, nos acompanhe nas redes sociais Instagram Diário do Iguaçu sem o acento e sem o cedilha e no site diregional.com.br